E olha só que carinho na sua pele. E olha só o que ela tá fazendo aqui. Essa esteticista da clínica de Boer, que tá aplicando uma máscara de algas, depois ela retira a máscara, fica por um tempo e coloca essa máscara de argila. Mas pra que serve tudo isso? Serve pra você amenizar estrias, celulite, gordura localizada, pra deixar a pele mais fixosa e aqui na clínica de Boer você tem por preços ótimos. Aqui ao lado tem um outro aparelho, gente, que é maravilhoso. Tinha uma paciente aqui fazendo, eu fiquei encantada. Esse é um peeling ultrassônico, olha só o aparelho aqui. Então ela liga, passa no teu rosto e faz uma limpeza de pele profunda e também você pode usar pra amenizar celulite e estrias. Agora vamos mostrar mais equipamentos aqui da clínica, não é mesmo? Claro, isso mesmo. Fala desse equipamento pra gente agora. Esse equipamento é uma novidade, tá? É uma máquina pra perder peso e medida através de infravermelho longo. Ela veio do Japão, né? Isso mesmo. Acaba de chegar, gente, tá sendo muito procurada. E agora eles estão com um pacote pra que você possa cuidar do seu corpo. São 60 procedimentos que incluem o quê? 40 sessões de em aparelho, tá? 10 drenagem enfática e 10 lipoescultura por enzima. Quanto você vai fazer? 8 vezes de 68 reais. Olha que bom, aí no verão você pode estar bonita, curtindo a praia, a piscina, aqui pela clínica de Boer. De segunda a sexta das 8h às 22h, sábado das 8h às 18h, o endereço é Rua Inglesa, 116, em frente ao metrô Parada Inglesa, não tem erro. Toma o metrô, você já vai ver a clínica de Boer. Telefone de vocês, qual é? 6-9-5-3-7-1-16. E 6-9-5-1-6-7-7-8, clínica de Boer. Aproveite.